Convidado pelo Legislativo Caxiense, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Pedro Marinho, esteve na Câmara Municipal de Caxias, tratando sobre ampla pauta relacionada ao meio ambiente de Caxias. A situação dos riachos, das queimadas, projetos e planejamento de ações, regularização fundiária, educação ambiental, além do aterro sanitário, foram questões levantadas pelos vereadores. Existe um projeto na Secretaria do Meio Ambiente para revitalizar os riachos São José, os grandes riachos da nossa cidade, através da cidade. O que nós temos observado há algum tempo é que esses riachos não estão suportando a regressão desse tamanho e estão observando. A audiência pública foi proposta pelo vereador Catulé. Quem estava na galeria gostou da iniciativa, a exemplo da advogada Maria Célia, que está em busca da regularização fundiária da Vila Esperança. Existe uma área que já foi consolidada com a população já há bastante tempo. Então, a gente já fez essa reivindicação e contemplou aqui na fala do Secretário Municipal de Meio Ambiente. E é por esta razão que esta Casa do Povo convidou o secretário de Meio Ambiente para nós discutirmos não só o meio ambiente, mas também esses problemas que hoje vêm afetando a nossa cidade em relação a tudo isso. Durante a audiência, o vereador Sargento Moisés destacou que pretende criar um grupo de proteção ambiental, formado por profissionais da Guarda Municipal de Caxias. É viável para o município de Caxias a criação de um grupo especializado na proteção ambiental. A gente aproveitaria os guardas municipais com uniforme caracterizado, viaturas, para ajudar na fiscalização da zona rural e na zona urbana com relação à proteção ambiental dessas áreas. O secretário de Meio Ambiente pediu a colaboração dos vereadores no encaminhamento de alguns assuntos. Delimitação de área de proteção ambiental, plano de emergência da área de proteção ambiental do Inhamum, uso e ocupação do solo em Caxias, além da gestão de recursos hídricos e revisão do plano diretor do município. Olha, nós estamos na casa onde são criadas as leis. Então, hoje eu procurei pontuar aquilo que é necessário ser feito em se tratando de legislação municipal para resolver algumas questões relativas ao meio ambiente. Obrigado.